Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do Carlos Pereira. Pergunta interessante, hein? Boa noite, grande tio Chico, sou Carlos de Curitiba. Seguinte, qual sua opinião sincera sobre duas motos? Transalp ou NC700? Ambas têm a mesma cavalaria. Quais as diferenças entre elas e qual você indicaria? Moro em Curitiba e pretendo viajar para o interior do Paraná. Algo em torno de 600 quilômetros com garupa. Eu particularmente estou mais atraído pela Transalp, pois já tive duas Saara e a Transalp tem semelhança com a Saara, mais musculosa. Quando vendi a última Saara, foi de coração apertado, porque fiquei cinco anos com ela. Um grande abraço, assisto você frequentemente com seus sábios conselhos de motociclista para motociclista. Show, parabéns. E ele complementa aqui no final. Só mais um detalhe, tio Chico. Eu tenho 110 quilos e minha esposa 70, ou seja, ele pesa o mesmo que eu. Beijo, beijão Carlos. Deixa, antes de eu responder a sua pergunta, eu gostaria muito de convidar os meus inscritos a me seguir lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, e também de pedir para vocês deixarem logo no início do vídeo aqui o joinha, tá? Já deixa logo o like. E se você gostar do conteúdo e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve logo aí. Ou, se você gostar desse conteúdo, já deixa para se inscrever no finalzinho aí, que eu tenho certeza que vai ser útil esse conteúdo para você, que é feito pelos meus inscritos também. Esse aqui é um quadro de respostas, tá bom? E lá no Instagram tem as promoções dos meus patrocinadores, tá? Com desconto. Vale a pena. Carlos, eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Não vou falar de cavalaria, de torque, nada. Você já viu que são motos muito equivalentes, né? Elas têm equivalência. Mas eu vou te falar mais de diferenças estéticas e de uso. A Transalp, ela realmente tem mais uma proximidade com a Saara, né? Ela lembra a Saara mesmo com a bolha e tal. A cara dela mesmo lembra a Saara. Com exceção do farol, que é redondo, e a Saara, o farol é um retângulo. Eu gosto muito da Transalp, cara, porque ela tem bom torque, boa cavalaria, motor bicilíndrico, uma moto com porte, é big trail, né? É uma big trail, uma moto com bom porte, simples, né? Simples. E se você pegar a versão com C, ABS, com ABS combinado, ótimo. É uma moto simples, básica, manutenção simples, você não tem muita eletrônica, você não tem muita firula, é uma moto básica, mas muito confiável. E aí quando você vai pra NC700, ela não é uma big trail, ela é uma crossover. É um misto de big trail, trail, naked, scooter, é um misto disso tudo. Por que scooter? Porque ela tem uma economia absurda, ela é muito econômica. Na realidade, essa moto, a versão dela lá na Europa, é automática, inclusive. Então por isso que eles pensaram também na NC como uma moto, a new concept. Então ela vem com essa ideia de misturar tudo, né? Scooter, trail, naked, big trail. E a NC, ela veio... eu lembro muito quando essa moto veio pro Brasil, ela realmente... quando ela foi lançada no mundo, ela trouxe um conceito novo, que é o nome dela, né? O nome da moto. E revolucionou tanto que a NC750X é uma das minhas motos favoritas no mercado nacional. É uma moto que eu teria sem problema algum. Porque ela consegue me entregar tudo o que eu preciso. Usabilidade no meio urbano. E tudo isso se reflete na primeira, né? Que é a NC700 que a gente tá falando aqui. Então a NC750X, ela me entrega uso no meio urbano, com economia, torque absurdo, 7 kg de torque. É muita coisa, é muita coisa. Você tem ideia? Com a NC750X eu saia de quarta marcha, no meio do engarrafamento. E é uma moto absurdamente gostosa pra viajar. Aí quando a gente vai pra NC700, que eu conheci também, ela tem as mesmas qualidades da NC750X, sendo que foi a primeira versão. É uma moto extremamente econômica. Muito econômica mesmo. É uma moto que dá pra você rodar na cidade. Muito mais até do que a Transalp. É muito mais confortável com a economia. E é uma moto que dá pra você viajar também. Então, se você, Carlos, estiver focando em uso urbano, com economia e viagens esporádicas, eu recomendo a NC700. Porque hoje a gente tem que ponderar uma coisa. A gasolina tá muito cara, velho. E a NC700, ela realmente tem um consumo de combustível aí que beira os 30 km por litro na cidade. Mesmo você aí com seus 110 kg. Se você fizer uma tocada Tio Chico, você chega aí a 28, 29, até mesmo 30, mas dependendo muito da tocada. É uma moto muito econômica. Absurdamente econômica. A manutenção dela é boa, mesmo equivalente à Transalp. Preço de aquisição também é a mesma coisa da Transalp. Sendo que você consegue uma NC700 mais nova. E essa é a grande vantagem de você ter a NC700. Você consegue uma moto um pouco mais nova, menos rodada, pelo mesmo preço de uma Transalp. Então, se você vai fazer viagens esporádicas e vai usar mais no meio urbano e precisa de economia, porque você tá falando aqui que você vai viajar com garupa 600 km. Cara, se você faz viagens esporádicas com garupa, a NC700, ela lhe atende. Ela vai te atender. Bem. Tá? Velocidade de cruzeiro de 100, 110, vai te atender bem. Desculpa, 110, 120. Desculpa, 110, 120. Velocidade de cruzeiro. Vai te atender bem. Sem problema. E você vai ter economia. Agora, você não vai ter a potência, o torque e a cavalaria que a Transalp pode lhe entregar muito mais. Agora, ela vai consumir mais também. E o porte que a Transalp, ela tem, que é belíssimo. Aí, é uma questão de gosto. Eu sei que você tá mais pesando mais pra Transalp, mas tem outro detalhe que tira um pouco da vantagem da Transalp. É difícil você achar uma Transalp com baixa quilometragem e em bom estado de conservação. É muito difícil. Se você achar, beleza. Mas, não esqueça de uma coisa muito importante pra ambas as compras. Se você comprar tanto a NC700 quanto a Transalp, leva pro mecânico pra ele avaliar. Contrata o mecânico pra avaliar a moto. Ou você leva o mecânico até a moto, contratando ele, ou você leva a moto até o mecânico. E, claro, você vai contratar o serviço do mecânico pra ele fazer a pré-compra. É o que a gente chama de pré-compra, que é a avaliação da moto. Você vai levar, ele vai avaliar a moto toda, do que tá precisando trocar, do que tá funcionando, do que não tá, porque motos mais antigas, elas vão precisar de manutenção. Ainda mais que são motos mais rodadas, são motos mais antigas. Então, vão precisar de algum tipo de manutenção. Então, você já vai ter que pensar quanto é que você vai gastar nessas motos quando você fizer a compra. Você já vai gastar alguma coisa pra você fazer a revisão completa. Não adianta você comprar uma moto usada e não fazer uma revisão completa. Então, o mecânico, o teu mecânico de confiança, ele já vai te dizer tudo o que precisa pra trocar na moto antes mesmo de você comprar. Por isso que é chamado pré-compra. Então, é muito importante que você leve no mecânico pra avaliar. Eu acho que você vai achar, eu penso que você vai achar NC700 mais bem conservada, mais nova, menos rodada, por um preço mais interessante, do que Transalp. Você vai achar Transalp mais rodada, mais antiga e no preço equivalente a NC700. A minha sugestão é NC700, tá? Você vai ter mais economia, você vai ter uma moto que vai poder levar os 600km com garupa tranquilamente, velocidade de cruzeiro de 110, 120, não precisa passar de 120, tá? Não há necessidade. E com economia no meio urbano. Então, pense nisso. Eu sei que você tá mais, tá pendendo mais pra Transalp, que eu acho linda também, é uma moto que eu gosto muito, mas ainda assim eu iria de NC700. Posso dar um pitaco? Um pitaco, um plus. Dá uma olhadinha pra ver se você acha uma BMW G650GS. 2014. Se você achar, leva, Fih. Essa moto é excelente, tá? Ela vai entregar praticamente a mesma economia de, pouquinho menos, de um NC700 e vai lhe entregar conforto, qualidade, ABS, de série, uma moto que é maravilhosa. G650GS da BMW, ano 2014. Se você achar, é ouro, tá? Eu gosto muito dessa moto também, mas aí fica como um plus. Tá bom? Pessoal, deixa aí o comentário de vocês, eu quero saber as sugestões. Deixa as sugestões aí pro perfil do Carlos Pereira. Lembrando que ele tem 110 quilos, a esposa dele 70, ele quer uma moto mais robusta pra poder viajar aí, fazer viagens de 600 quilômetros com o Garupa. Tá bom? E lembrando que ele tá pensando na Transalp e o NC700. Eu dei meu pitaco aqui, deixo o pitaco de vocês, deixo os comentários aí. Eu quero ouvir também o relato de vocês que já tiveram NC700 ou Transalp, quero saber tudo. E ajuda também o Carlos Pereira. Carlos, leia os comentários daqui da galera que vão te ajudar demais. E se você também ficou curioso, tá com a mesma dúvida, já aproveita logo essa dica aqui, tá bom? E compartilha pros seus amigos esse vídeo, tá certo? Pessoal, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, deixa o joinha. E se você gostou, poxa, se inscreve, cara. Se inscreve. É bom, esse canal aqui é o pior canal do YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, espero ter ajudado, viu, Carlos? Um beijo pra vocês aí. Valeu, até amanhã.